Fala galera, tudo bem? Olha, eu tenho uma novidade para trazer para você. É isso mesmo, chegou a Paranavaí, a Paranagás. Isso mesmo, Paranagás trazendo novo conceito, qualidade e claro né, muita economia para o seu bolso. Acabou o gás na sua casa? Tá com um problema aí? Chame a Paranagás. Hoje eu tô aqui e vim mostrar para você as novidades. Vamos nessa? Me acompanha? Bom, nós estamos aqui com a Regiane, que é uma das sócias proprietárias aqui da Paranagás, de Paranavaí. Conta para a gente um pouquinho da história da Paranagás, como é que surgiu então a Paranagás aqui na cidade de Paranavaí? Então, na verdade a Paranagás, ela já existe aqui em Paranavaí há mais de 20 anos, né? E em torno de um ano e quatro meses nós viemos para cá, surgiu a oportunidade de nós estarmos comprando a Paranagás e nós já trabalhávamos com o gás antes, né? Nós conhecemos a Supergás Brás há bastante tempo, o Robertson já trabalhou lá em Londrina, onde tem o envase do gás, então a gente já trabalhava na parte do transporte e foi quando surgiu a oportunidade de comprar Paranagás. A companhia esteve em contato e deu certo e nós estamos aqui. E hoje vocês contam com uma frota de veículos para atender, para entregar, enfim, realizar a entrega nos lares aí, né? Isso, nós temos veículos que atendem os clientes em todos os bairros da cidade, moto, tem as caminhonetes que fazem as entregas sempre com rapidez e agilidade da maneira como o cliente precisa. Paranagás, Camila, bom dia! Oi Dona Maria, a gente já tem um cadastro da senhora aqui, já peço para os dinheiros levar o gás para a senhora, tá bom? Obrigada! Bem, nós estamos aqui com o Robertson, que também é um dos sócios proprietários da Paranagás. Aliás, quero te elogiar, que estrutura que você montou aqui, hein? Paranavaí não tem estrutura dessa. Sim, nós estamos aí para melhor oferecer o GAS, a Super GAS Brás, né? Para o cliente, cliente amigo, cliente que não nos conhece, estamos aí à disposição para conhecer. E eu comentava com a Regiane também que vocês possuem uma frota de veículos aqui para melhor atender o cliente, né? O cliente liga, pede pelo aplicativo, vocês já estão rapidamente entregando, né? Isso, não só a qualidade do produto, mas também a qualidade do serviço, da entrega, a rapidez da entrega, agilidade e pessoal treinado para isso. E o que é o diferencial também, né? Exatamente. Quer dizer, se você atender o cliente bem, o cliente volta, né? Isso, nós acreditamos, nós da Super GAS Brás, acreditamos que o preço não é tudo, o serviço também faz parte da qualidade. E isso é verdade, eu posso dizer para você, porque o pessoal aqui é super gente fina, o pessoal trata você como se fosse de casa e você já sabe, né? Você que está assistindo a gente nesse momento, está precisando de GAS, vem para cá, vem para Paranagás. Qual que é o endereço do Paranagás? Só para a gente reforçar? Avenida Domingos Sanches, 866, Jardim Morumbi. Já sabe, você de Paranavaí, você de toda a região, vem para Paranagás.